Brava gente, brasileira, onde vai? Temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bem-vindos a Não Falamos de Política. Hoje é 7 de setembro e vamos falar sobre os relatos que constroem as nações. Pedazos de terra separados por motivos culturais, físicos ou até a fossa de tanques. Todos esses pedazos de terra precisam construir um relato patriótico para unir a população. Para manter essa população unida frente a ameaças externas, movimentos separatistas ou inimigos da pátria. Eu, como internacionalista, não acredito nessas fronteiras, mas elas existem. A identidade nacional no Brasil é usada como elemento de união, mas também é usada e abusada para criar inimigos. Para muitos patriotas, muitos brasileiros são inimigos da pátria. Apenas por serem diferentes, votar diferente, viver diferente, ou até se expressar diferente. Se nós entendêssemos que a pátria é de todos, e não só de quem se apropria dela para os próprios interesses, entenderíamos que todos os patriotas temos praticamente as mesmas necessidades. Sair pra frente, ser felizes, cuidar da nossa família, trabalhar. Hoje estamos aqui para que Marcelo de Brito nos conte a farsa. Sim, sim, a farsa do 7 de setembro. Vamos lá, Marcelo de Brito! Vamos lá, Marcelo de Brito! Bom, Marcelo, eu estava falando no Monólogo sobre símbolos nacionais, sobre como eles estão feitos supostamente para unir e como, na verdade, acabam dividindo. A imagem que você tem, tanto como sindicalista, quanto como participante de movimentos sociais, que sempre tem uma crítica ao patriotismo, de certa forma, ou sempre o patriotismo bota, ou certo o patriotismo, bota algumas críticas a movimentos sociais ou a outras formas de ver o mundo. O que você acha sobre esse dia que estamos hoje, 7 de setembro? É um dia para comemorar? É um dia para se unir? É um dia para a guerra? Para quê? Vamos primeiro para a história do 7 de setembro. O nosso hino nacional, quando ele canta, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. O instante ali foi o dia 7 de setembro, quando o Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, e os senadores, na época, os políticos, enviaram a mensagem, através do mensageiro, para que Dom Pedro declarasse a liberdade do Brasil. Então, o que aconteceu? O do mensageiro, quando encontrou o Dom Pedro, foi perto do Ipiranga, que foi no Riacho, não foi nem no Rio propriamente, e deu a mensagem a Dom Pedro, e Dom Pedro, ali naquele momento, fez o grito de Ipiranga. Ou seja, ele bradou de que ou liberdade ou morte, e vamos dar nossas vidas em prol de brigar por esse Brasil. Primeiro que aquele momento ali, ele não foi o momento que estava o povo, que ouviram o Ipiranga, o brado forte, um povo heróico. Não havia povo, só estava Dom Pedro, no máximo 14 pessoas, não era um ambiente de guerra nem nada, ele só recebeu a mensagem, e, com isso, foi pintado, através do monarquismo, que é o Brasil, inclusive, na América do Sul, foi o último país do monarquismo para entrar na República, em 1888. Ele pintou a imagem ideológica do patriotismo para que houvesse uma unificação das pessoas em prol de um Estado que estava sendo formado, que era o Brasil, quando estava deixando de ser colônia. Para isso, ele tinha que botar elementos simbólicos que unificassem a população, os cidadãos tivessem essa impressão que tem um herói, tem um cara de armas, e ele está brigando para unificar nosso país. Então, não houve o dia 7 de setembro, foi apenas uma mensagem do mensageiro a Dom Pedro. O quadro, por exemplo, que é pintado, que é a Independência ou Morte, de Pedro Américo, ele bota o quadro de Dom Pedro no cavalo, empunhando uma espada, todo um cortejo de gala, tudo mais, e umas populações um pouco mais distantes. Então, não houve isso aí. Isso foi pintado no imaginário popular para que a população se unificasse, não brigasse entre si, e expulsassem os portugueses. Então, esse patriotismo que foi implantado pela sociedade, nas escolas, como hino, foi um projeto ou um instrumento de dominação de massa através do ideário popular. O ideário é o quê? É o que eu tenho como ideal de nação e como eu tenho de ideal de pessoas que estejam me representando, que naquele caso era o Dom Pedro. Na verdade, você está falando do Brasil especificamente. Todos os símbolos nacionais são uma mentira, de certa forma? Eu não sei se é todos. Eu digo que são deturpados, né? Houve deturpações em tudo. Nesse quadro, por exemplo, como eu estava dizendo do Pedro Américo, ele bota Dom Pedro com um cavalo. Não foi um cavalo, ele estava numa mula. Só que um cavalo é mais bonito, né? Porque é um guerreiro. Outra, ele estava com problemas intestinais desde o dia anterior. Foi lá nas moitas, deu uma defecada boa e depois gritou a independência do Brasil. Ela achou que estava todo cagado. Alguma coisa deu merda ali. Eu achei que eu vou contar isso. Foi montado tudo isso aí para que houvesse essa aceitação do povo, da sua nação, do seu estado. É bonito esse patriotismo, esse nacionalismo? É. Mas só que ele veio como consequência de que, se nós estamos unidos, se a maioria está unida como um feixe, esse é bem simbólico, porque o feixe é a palavra original de fascismo, que era o feixe lá de Roma. Quer dizer, todo mundo junto, unido. Aqueles que seriam minorias, é como um câncer no corpo que você tem que tirar, estirpar, eliminar. O patriotismo não é para unir as pessoas contra o inimigo externo. Então, o que você está definindo aqui é um patriotismo que gera inimigos internos dentro da própria pátria. Como é isso possível? Isso. Já por causa dessa visão. A pátria é como um corpo. Eu estou com minha família. A família que me aceita e que eu aceito essa família. Muito coreano do norte, o estado como família. Todos os países têm isso aí, essa visão de representatividade. Então, se estamos juntos, se estamos como família, se estamos brigando junto, o que for ofensivo a essa unificação, então tem que ser tirado, tem que ser estirpado como cantão para o corpo sobreviver. Ele tem que ser tirado às mazelas. Só que qualificaram essas mazelas como sendo as minorias, aquela marginalidade, como a gente já falou, o grupo periférico. Infelizmente, o dia 7 teve essa origem, essa farsa, e foi feito simplesmente como um instrumento de dominação da sociedade. Bom, vamos dar a nossa doce de padronismo agora com a seguinte vídeo. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Tales. Sou historiador, sou professor. Fui convidado por João e por Marcelo para trazer algumas contribuições acerca do episódio sobre a face da independência do Brasil, trazer algumas reflexões. Então, agradecer o espaço, está certo? E parabenizar pelo projeto. Bem, pessoal, a gente analisar esse processo de independência do Brasil é a gente pensar em divisões de elite aqui no Brasil, um elite conservador, um elite liberal, procurando uma hegemonia maior, uma discussão através dos seus interesses políticos, uma forte participação da coroa portuguesa e também uma grande influência da Inglaterra. Essa independência não é feita de forma heróica, como costuma ser dita e reproduzida cotidianamente, mas sim de forma de um acordo. Não teve diretamente participação popular, Então, se a gente parar para analisar algumas cidades e estados do Brasil, só vieram ter conhecimento da questão da independência três meses depois. Não houve participação popular, a estruturação dos três poderes no modelo constitucional aqui. Não houve diretamente um segmento, porque foi baseado principalmente nos ideais europeus, principalmente franceses e americanos, mas a gente não vê os três poderes aqui certamente representados. A gente vê eles comandados pelo quarto poder, que é o poder moderador. A figura do imperador, a figura do rei era muito forte aqui no Brasil, tanto é que essa desconstrução de colônia não passa diretamente para a república, diferente das outras experiências na América Latina, na América do Norte, enfim. Não passa por isso e se torna império. Um avanço muito grande, que se estava ao longo da história do país, desde o período colonial, se formando, mas que ainda possuiu muitos traços conservadores, principalmente na questão dos direitos civis. A questão da abolição da escravidão não é tocada, enfim. Mas a gente percebe que esses representantes que estavam em diversas instâncias, mais locais, nacionais, participando dessas eleições, eleições essas que trouxeram direitos políticos, por exemplo, do voto, essas pessoas que votaram numa boa parte delas analfabetas, não tinham noção e discernimento de voto, muitas vezes controlados ou mandados ou ameaçados por grupos políticos, principalmente tem aí a figura da Guarda Nacional nessa construção. Então, assim, é um acontecimento importante da gente analisar por questões de avanço, mas é um acontecimento para a gente não só analisar, a gente tem que problematizar, refletir e trazer contribuições. Então, agradecer aí e um abraço. Pronto! Já com isso, como se diz na Espanha, com isso e um biscocho esta manhã, vamos para a final, gente. Vamos lá! Bom, Marcelo, a gente fala sobre patriotismo, símbolos patrióticos. Sempre que ando pela rua me perguntam sobre Cataluña. Cataluña, a independência. Na Cataluña, há uma construção de símbolos patrióticos feita por entidades, por historiadores também, sobre também lutas, partes que os camponeses se levantaram contra o Estado espanhol e tudo. Mas, na verdade, é isso, é uma correlação de narrativas que convencem uns e outros não, outros dizem que é mentira, enfim, é complicado, os símbolos nacionais sempre são complicados. Nós não viemos agredir nenhum símbolo nacional, nós precisamos desses símbolos para unificar a população, mas sim reclamamos que os símbolos nacionais sejam um elemento de união e não de separação, não é isso? No caso, que o símbolo não seja usado por um grupo ou por uma maioria para oprimir o outro. Quando chegamos a esse ponto, perdemos o verdadeiro sentido de patriotismo ou nacionalismo. Patriotismo, gente, é se preocupar pelos seus iguais. Isso é patriotismo. E tem um filme da Espanha que diz que a minha pátria é a minha família, meus amigos. Minha pátria é a minha família, meus amigos. Para cada um, a pátria é diferente, mas todos somos filhos de uma terra só. Então, vamos usar esses elementos de união para nos unir e para fazer coisas. Então, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê. Vamos lá. Vamos lá.